de continuar lutando. Deputado Marcelo Freixo. Não é o melhor momento para qualquer homem falar, mas, enfim, como fui convidado. Mas, enfim, é um lugar de enorme aprendizagem. Queria agradecer à deputada Flávia pelo convite. Quero me colocar à disposição para ajudar o máximo possível. Não que vocês precisem de ajuda, mas, enfim, eu acho que são instrumentos de fortalecimento de solidariedade, de visão de mundo, enfim, que são importantes. Não tem questionamento de protagonismo, mas apenas de solidariedade. Eu acho que a manifestação de solidariedade é uma política importante de todas e todos. E queria me colocar à disposição para, no que for possível, ajudar essa comissão a ter êxito, porque ela é decisiva para a democracia. Quando a gente fala da mulher na política, a gente está falando da democracia. A democracia brasileira é muito frágil ao longo da sua história, ao longo da República. E um dos maiores sintomas da sua fragilidade é a violência política de gênero. Para além da violência doméstica, tão documentada, tão tratada, tão aprofundada, existe uma violência política de gênero, expressa, funcional, estrutural, que precisa ser derrotada. E só será derrotada por vocês. Não há nenhum outro caminho possível. E só assim a gente pode ter democracia. Queria me colocar também à disposição no debate de segurança pública, porque eu acho que tem dois pontos, e aí a minha pequena contribuição. O primeiro, da possibilidade da posse de armas, da ampliação da posse de armas. Isso dialoga diretamente com o crescimento da possibilidade do feminicídio. Quanto mais arma, mais mortes, maior possibilidade. E nós sabemos que a arma dentro de casa, ela não é utilizada apenas para proteger as pessoas. Ela pode perfeitamente ser utilizada contra as pessoas da casa. E vocês cansaram de fazer excelentes documentos sobre o quanto a violência doméstica é forte. E o quanto ela pode se tornar mais letal com a presença da arma dentro das casas. Por fim, um outro elemento importante é o chamado excludente de licitude, que está sendo debatido no pacote apresentado pelo ministro Sérgio Moro. que não diz respeito apenas às ações das forças policiais, diga-se passagem, muito complicada. Nós tivemos um episódio no Rio de Janeiro dramático nesse domingo, onde uma família foi fuzilada com 80 tiros. Por milagre, não morreram todos. Por milagre absoluto, não morreram todos. Com 80 tiros de fuzil no carro, não morreu todo mundo, foi um milagre. Mas morreu uma pessoa, morreu um pai de família. E esses garotos poderiam ser hoje tratados como heróis, se dentro do carro tivessem criminosos. Mas não, são eles tratados como criminosos, porque dentro do carro não haviam criminosos. Será que a responsabilidade é só desses garotos? Ou talvez o estímulo à violência letal das forças de segurança, estímulo por ministros, por governadores, por presidentes, também, de alguma maneira, faz com que cada garoto daquele desse mais de oito tiros. É disso que está se falando. O excludente licitude, ele possibilita, por exemplo, que qualquer pessoa sob forte emoção possa agir em legítima defesa. E aí a minha contribuição para esse debate é até que ponto não será justificada forte emoção uma ação comandada por um homem contra a sua mulher em nome da sua honra. que tanto se falou ao longo da nossa história. Será sobre forte emoção e se justificará, mais uma vez, uma violência contra a mulher, agora com base legal? Enfim, é só uma contribuição e acho que a gente tem que estar atento, porque às vezes uma lei é feita por uma coisa, mas ela atinge uma outra sem que a gente possa estar participando desse debate. Acho muito importante que as mulheres organizadas participem do debate da segurança pública, porque esse é um debate de vocês também. Obrigado, gente, pelo convite. Muito obrigada pelas palavras, deputado Marcelo, e eu falei inclusive sobre esse assunto. sobre esse assunto.